Bom dia a todos, a gente vai apresentar hoje o Doing Business em Bolívia, a gente vai primeiro participar de uma separação entre os aspectos societários e os aspectos laborais, mas no próximo webinar nós trataremos sobre tributário e comércio exterior, de como você expandir sua empresa para Bolívia, fazer negócios e trataremos de alguns assuntos específicos dos tipos de empresas e direitos trabalhistas existentes. Por certo, a gente não buscará esgotar o tema, porque diferente de muitos outros países que nós temos aqui na América Latina, no que se diz respeito às empresas e as espécies, os tipos de empresas existentes na Bolívia, ele se assemelha muito com o Brasil. Então, existem normativas específicas para todos os tipos empresariais, tipos empresariais mais diversos, mas é diversificado as figuras empresariais existentes e nesse cenário é necessário se aprofundar mais, além de saber da existência do tipo legal no país, se aprofundar mais sobre como ocorre, como se desenvolve, quais são as vantagens e desvantagens de cada tipo empresarial, baseado no tipo de comércio que você busca expandir, no tipo de negócio que você busca investir no país. Partindo aqui de um panorama geral, informações gerais sobre a Bolívia, ela tem duas capitais desde 1825, Sucre tem o Poder Judiciário e La Paz possui o Executivo e Legislativo, por isso é comum você escutar que a capital da Bolívia é Sucre ou La Paz, mas na verdade são as duas, população de 11 milhões e meio de habitantes, PIB nomeal de 36,8 bilhões e PIB per capita de 3.787 mil dólares. A moeda é o boliviano, que vale aproximadamente 0,75 do real e o idioma é o espanhol, mas possui em diversos outros idiomas, principalmente por conta do fato da Bolívia ser habitada por povos nativos, por povos originários da região, então nós temos mais de 33 idiomas indígenas, além do Quixoa, Aymara, Guaraní, que também é falado em algumas regiões do Brasil, do Paraguai e outras regiões da América Latina, o PIB 718 é considerado alto e faz fronteira com a Argentina, Chile, Paraguai, Brasil e Peru, uma característica da Bolívia é que não tem acesso ao mar, então ele é um país que depende do Chile para conseguir acessar o oceano. O congresso bicameral, a gente viu aqui em alguns dos webinars o caso, por exemplo, do Peru ou do Equador, em que a gente tem a figura do congresso unicameral, mas no caso da Bolívia, assim como no Brasil, o congresso é separado entre os senadores e os deputados congressistas, são 27 senadores, 130 deputados, membros desses 130 a 68 eleitos por votação direta e 62 eleitos por votação proporcional, membros eleitos para um período de 5 anos, o mandato deles é de 5 anos e a Bolívia pertence a diversos grupos, blocos econômicos, entre eles o Mercosul, a Organização dos Estados Americanos, o Nassu, a Organização Mundial do Comércio, isso dá uma credibilidade no que se refere ao comércio exterior e a legislação aplicável ao comércio exterior, então você sabe que o país ele precisa, ele está distrito àquelas normativas dos tratados, se ele descumprir, ele sofre sanções econômicas, então isso traz uma segurança para o capital investido no país. Aspectos sociocetários, a gente possui, assim como em outros países, duas formas de você, na verdade três formas, você expandir a empresa se tratando de uma forma mais específica, se você busca colocar um produto lá ou produzir um produto lá que você busca no mercado boliviano, você pode fazer um domicílio, uma sucursal da sua empresa, a gente também possui a figura jurídica da sociedade anônima conforme vários outros países, é uma figura que ela é parecida no tipo jurídico por ser uma das figuras que pretende abrir para o mercado de capitais ou pode ser também fechada, mas tem essa possibilidade de abrir para o mercado de capitais, então ela tem um tipo jurídico semelhante em todos os países e existe essa possibilidade também de colocar uma SA na Bolívia ou você pode constituir uma nova empresa, que isso vai seguir uma regra que vai se adistrir ao tipo de negócio que você tem, o capital que você tem para investir, existem empresas que vão sair mais baratas, por exemplo, a sociedade limitada que também é semelhante à lei TDA que nós temos aqui no Brasil, mas existem outros tipos que talvez sejam mais interessantes ao seu negócio se você tiver mais capital para investir e há também a possibilidade de designar um mandatário autorizado com faculdades para atuar em nome da empresa no país, através de procuração. E aqui, passando sobre os tipos de empresa, a gente tem empresa unipessoal, a sociedade coletiva, a SC, sociedade comandita simples, sociedade de responsabilidade limitada, sociedade anônima, sociedade comandita por ações e associação acidentada de contas de participação. Muitos desses tipos jurídicos, você consegue verificar semelhanças com os tipos de empresas que existem no Brasil, o Brasil é um pouco mais diversificado, mas comparado aos outros países, a gente vê que a Bolívia está mais perto do Brasil, nessa pluridade de opções do que está de outros países, que às vezes tem três tipos ou quatro tipos de empresas em que se pode abrir. Algumas características gerais aqui sobre cada empresa, é muito importante mencionar que a empresa unipessoal lá, aqui a gente tem a ERL e aqui a gente tem a limitada unipessoal que, sendo uma limitada, ela possui responsabilidade limitada dos patrimônios, das obrigações dos sócios, subsidiária em alguns casos, no caso de júri das trabalhistas ou tributárias, mas no caso da empresa unipessoal na Bolívia, a responsabilidade é ilimitada, apenas uma pessoa é responsável pela empresa e ela é responsável pelo capital social e obrigações, então as tívidas da empresa podem se estender aos bens do sócio. Sociedade coletiva, que é semelhante juridicamente à figura da sociedade limitada, que a gente vai tratar na próxima lâmina, mas ela tem a responsabilidade integral, subsidiária e ilimitada também dos bens dos sócios. A gente possui a comandita simples, comandita simples segue as mesmas características gerais da figura que a gente possui em outros países, que seria o comanditário, ele tem responsabilidade limitada, ou seja, ele faz o aborto econômico e a responsabilidade dele daquele capital integralizado, e o comanditado, ele tem responsabilidade ilimitada. Por que existe esse tipo jurídico? Esse tipo jurídico existe para dar uma certa segurança ao investimento. Então a pessoa que está geralmente à par da administração da empresa, está levando à frente a empresa, essa pessoa ela possui responsabilidade limitada. Então as ações da empresa, as dívidas da empresa, ela pode responder com patrimônio pessoal. Agora o comanditário, que é o sócio que entra com o patrimônio, que entra com o aporte financeiro, os prejuízos estão adstritos ao investimento, só aquele valor integralizado, isso não foge aos bens pessoais. Aí a gente tem a sociedade limitada, em sociedade limitada existem também o mesmo tipo jurídico em outros países, geralmente acompanhado da SA, o tipo jurídico mais comum dos países, que é a figura onde a responsabilidade dos sócios é limitada ao patrimônio integralizado da empresa. O que a gente vai observar de diferente, a depender do país, é que em alguns dos países, no que se refere a dívidas trabalhistas e dívidas tributárias, esse patrimônio pode se estender aos bens do sócio. Isso não é algo geralmente que pode ser estabelecido por lei, especificamente, mas isso também pode ser uma... Uma decisão jurisprudencial, pode ser o meio em que os tribunais daquele país entenderam que cabe. Aqui no Brasil, por exemplo, depende do Estado em que essa decisão judicial vá sair, o juiz vai entender que existe a responsabilidade ali, que não é necessário um procedimento mais preciso ali de desconsideração da personalidade jurídica da empresa para entrar nos bens sociais, existem decisões nesse sentido, são recorríveis, mas dependendo do país, isso é possível dependendo do país, a responsabilidade é limitada ao patrimônio da empresa integralizada, ponto. A sociedade, salvo no caso, por exemplo, de evasão fiscal e crimes tributários e assuntos dessa ordem, porque nesse caso já foge da esfera civil. Agora, o mero prejuízo, a perda do capital, a falência da empresa, ela se limita ao patrimônio da empresa. sociedade anônima, função essencialmente empresarial, aqui faltou um S aqui no essencialmente, responsabilidade limitada, possibilidade de abertura de capital e participação do mercado de capitais, é uma figura semelhante à que a gente temos aqui no Brasil, inclusive ao abrir uma sede da empresa, que vai, inclusive, possuir o mesmo nome social, o mesmo nome da empresa, vai ser a mesma pessoa jurídica estendendo um braço naquele país, então, por exemplo, a Coca-Cola vai abrir uma sede lá, geralmente vai abrir por uma SA, qualquer outra empresa grande, uma empresa de grande porte vai se estender ao país através de uma SA, a não ser que, por uma decisão pessoal, uma decisão dos sócios, entenda por constituir uma empresa lá. Aí, nesse caso, por exemplo, recomenda-se a sociedade limitada, porque o patrimônio está limitado ao capital social da empresa. Então, nessa figura jurídica, onde você constitui uma empresa e a empresa internacional ela é a sócia, ela é a sócia majoritária dessa empresa que se estabelece no país, ela seria como se fosse um patrimônio dessa outra empresa. Então, não seria uma filial, por assim dizer, não seria a mesma empresa ali se estendendo, mas ela seria como um patrimônio, seria como um braço e, na prática, no executivo, aí não vão haver muitas diferenças. Você pode usar essa empresa para distribuir, você pode usar essa empresa para exercer o mesmo tipo de atividade que você estava exercendo. o que vai diferir, quanto capital você tem para aportar, porque se futuramente vai interessar a participação no mercado de capitais, então é interessante que se faça, se simplesmente é um pequeno passo ali de olhar para o mercado boliviano e entender que existe um público-alvo ou que é necessário o fornecimento do produto naquele país, a sociedade limitada atende. E, então, nós temos a comandita por ações. A comandita por ações seria como uma híbrida entre a sociedade anônima e a sociedade comandita simples, aquela primeira sociedade que a gente tratou anteriormente. O que ocorre na comandita por ações é que também existe toda essa possibilidade de aportes de aportes dos capitais sociais, mas a responsabilidade dos diretores e gerentes vai ser uma responsabilidade subsidiária e limitada e solidária pelas ações e pela agilização da empresa. Isso não quer dizer que, por exemplo, a perda do capital investido vai ter que ser reparada por esses gerentes ou por diretores. Isso não quer dizer isso porque isso daí seria uma quebra da austeridade na empresa de saber que são pessoas jurídicas diferentes, mas isso significa dizer que as dívidas da empresa, as dívidas perante terceiros da empresa, uma execução judicial, um processo judicial, o patrimônio, encerrado o patrimônio da empresa, acabou o patrimônio da empresa, todos os bens, todas as garantias da empresa, você consegue adentrar no bem dos sócios, você consegue ir até os diretores e os gerentes, você consegue bloquear contas bancárias, você consegue bloquear bens dos diretores ou gerentes da empresa, que são as pessoas responsáveis pela administração, entende-se que talvez sejam as pessoas responsáveis por uma eventual quebra da empresa. Então, a existência dessa figura jurídica também ocorre para resguardar e proteger o capital dessas empresas. E, por fim, a gente tem essa figura jurídica, que é a Associação Acidental de Contas de Participação, que é um tipo específico sem razão ou denominação social, não cria patrimônio, possui um contrato por escrito que não está sujeito a registro, e é basicamente uma sociedade comercial constituída por pessoas naturais ou jurídicas dedicadas ao comércio, mas não possui essa personalidade jurídica própria. Então, é uma figura existente que incorpora o que seriam as associações aqui no Brasil, mas para uma figura específica de comércio. Então, é interessante se familiarizar com o nome, com a comunicatura, para saber diferenciar do que seriam os outros tipos das empresas. Aqui, adentrando nos aspectos laborais, os direitos trabalhistas em geral, em geral, na Bolívia. Os direitos trabalhistas são irrenunciáveis e imprescritíveis, ou seja, aplica-se aqui também a realidade sobre a forma. Então, se você faz um contrato em que abre mão de um determinado direito, ou que um empregado aceita não receber um determinado direito, isso pouco importa para a justiça boliviana. Assim como ocorre no Brasil, assim como ocorre na Bolívia, assim como ocorre no Paraguai. Ou seja, se você contratou um empregado, você precisa cumprir a lei trabalhista, a legislação trabalhista, desde que atendida os requisitos para figurar aquela figura do vínculo empregatício. E o conceito é relação de subredinação durante uma jornada. Então, se contrata alguém que fica, mediante uma jornada prefixada, mediante uma subordinação, você já começa a iniciar ali um vínculo empregatício entre essa pessoa e aquele que a contratou para trabalho. E existe o certificado de trabalho, que é um documento que é obrigatoriamente entregue pelo empregador, que estabelece a regularidade daquela relação. Então, se o empregador não fornece esse documento, o empregado pode ir até a inspeção de trabalho e conseguir esse direito por parte dele. Então, é obrigatório o fornecimento desse documento. As obrigações trabalhistas. Aqui a gente tem algumas diferenças na carga horária no que se refere a homens e mulheres. E a jornada é de 8 horas diárias e 48 horas semanais, mas mulheres menores de idade não podem exceder 40 horas semanais. O trabalho noturno é das 20 às 6, não pode exceder 7 horas por dia, o encargo é 25% superior. No caso de mulheres menores de 18 anos, é 40%. O pagamento salarial deve ser feito em moeda nacional, assim como no Brasil. O salário não poderá ser pago em espécie, é um requisito existente para evitar a evasão fiscal. O descanso domenical remunerado, pago triplicado, se trabalhado nesse dia. Existe um salário antiguidade que atende características a depender do tempo que o empregado trabalha. Então, de 2 a 4 anos, 5%, 5 a 7 anos, 11, de 8 a 10 anos, 18, 11 a 14 anos, 26%, 15 a 19, 34, 20 a 24 anos, 42, e 25 anos à frente, 50%. Existe um subsídio de fronteira de cerca de 20% daquele trabalhador fronteiriço. A prima anual, a divisão de lucros proporcional a um salário, o empregador tem direito para trabalhar três meses, um mês no caso de obreiros, mas no caso dessa divisão de lucros, vamos supor que tenha 10 funcionários e a prima não dá para pagar um salário. Então, aquele aporte é dividido proporcionalmente entre os trabalhadores, aporte destinado. Tem o Agnaldo, que é o 13º salário, referente a um salário aos meses trabalhados, pago ali perto do feriado natal. Existem férias de 1 a 5 anos, são 15 dias úteis, de 5 a 10 anos, 20 dias, e de 10 anos de trabalho para frente, 30 dias úteis. E é proibido a compensação das férias, ou seja, você não pode manter o trabalhador trabalhando e comprar parte das férias, como aqui no Brasil já é possível parcialmente, mas no caso deles, ainda que parcial, não se pode comprar as férias. Os feriados remunerados, cerca de 10 datas, em que o trabalhador fica em casa, mas é necessário pagar o dia dele, assim como ocorre no Brasil. Contribuição social pelo empregador, 16,71%, contribuição social pelo empregado, 12,71%, e aí a gente vai incorporar os encargos de previdência social e afins. Então é isso, por certo, esse webinar não buscou esgotar totalmente o tema, é um webinar para familiarizar o empresariado com as figuras e com os tipos jurídicos, para dar aquele primeiro passo de expansão do seu negócio, de entender como você insere uma empresa em determinado país, mas a gente coloca a disponibilidade para qualquer dúvida específica, qualquer melhor explicação e melhor adequação ao seu tipo empresarial, a gente coloca a disponibilidade para resolver eventuais dúvidas, não só na Bolívia, mas na Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai, inclusive temos parceria no Canadá, temos parceria no Oriente, e dessa forma, se a empresa possui alguma dúvida empresarial específica desses países, pode entrar em contato conosco, que nós atendermos da melhor forma possível. Gostaria de agradecer a CCX, o Conselho Brasileiro de Empresas Comerciais, Importadoras e Exportadoras, a Câmara de Comércio Paulista e Chilena, e a Mont Group, que ligou com o Sury, pelo convite de apresentar esse webinar. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.